Ele articula a participação das mulheres nas eleições presenciais de 1958 em Portugal através da imprensa nacional. Analise o grado de participação feminina em estas eleições. A metodologia incluiu o uso de fontes secundárias como livros e artículos científicos, assim como de fontes primárias, os decretos-leis e a imprensa portuguesa. Se fizeram comparações para conhecer os níveis de participação de homens e mulheres. As principais conclusões indicam que as mulheres que participaram nos comitais de apoio tinham altos níveis de alfabetização política. Sin embargo, a participação das mulheres era reduzida debido às taxas de analfabetismo e o acesso limitado à informação, a falta de interesse por questões políticas, a legislação que restringiu o sufragio feminino e uma sociedade patriarcal que desalimentava a participação das mulheres na vida política portuguesa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto